Vejam só! Tem novos amigos chegando no Discovery Kids! Gaspar e Lisa! Eles são companheiros de jogos e aventuras! E mesmo que tenham umas briguinhas de vez em quando, estão sempre por perto quando o outro precisa! Porque isso é o que fazem os melhores amigos! A nova série Gaspar e Lisa, de segunda a sexta, aqui no Discovery Kids!